Olá amores, a paz do Senhor a todos, tá gente? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e como já virei no título do vídeo, hoje vai ser um vídeo de máscara especial porque minha filhota Raíssa vai estar fazendo aniversário hoje, exatamente dia 9 de março, inclusive quero mandar um beijão, um cheiro muito grande para todos que fazem aniversário aí, dia 8, dia da mulher, dia 9 de março, enfim, que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês com muita saúde e alegria, tá certo gente? Então, todo ano eu gosto de montar uma mesinha, mesmo que a gente saia, mesmo que tenha o presente, reunir a família à mesa, gente, isso é um ato de amor, isso aproxima demais, então eu não gosto de deixar passar em branco, só se for um extremo mesmo, ou a gente sai aí no dia do aniversário, enfim, mas tem que ter, que seja o café da manhã, o almoço, enfim, hoje vai ser para um cafezinho da tarde, um lanche da tarde, espero muito que gostem, tá gente? Tô fazendo muito amor e carinho para minha família aqui, para minha filhota, mas para vocês também, tá? Então se inspira aí para montar a mesinha, para comemorar algo ou de repente aí unir a família mesmo, né? Então é isso gente, espero que gostem, deixa aquele like para fortalecer aqui o canal, se é novo se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta o que é que vocês acharam e é isso, bora para o vídeo, cheira amores, bora lá! Pronto, amores, e aqui já está a mesa limpa e itens escolhidos, espero que ela goste dessa proposta de hoje, às vezes ela mesmo escolhe os itens, dessa vez eu escolhi, mas espero que ela goste. Vou usar esses lugares americanos aqui nesse beijinho, que é um cru, um off-white, enfim, é um tom que combina com tudo, então vou escolher esse daqui, os guardanapos nesse tom de rosa com os biquinhos de crochê que foi minha mãe, coração que fez, as xícaras, né? Transparente aqui com pires da linha Wolf de bolinhas e os pratos da Lior, borda de coração rosinha com fundo transparente também, então Viviane já pira, já fica pretendendo aí, né? A gente comprar o que? As xícaras para combinar, só Deus na causa, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, eu vou ver se compro ou não, até porque o transparente aqui vai combinar, vai casar muito bem. As taças também da Lior, essas taças de coração com um pezinho rosa, conjuntinho aqui com esses pratinhos, e aqui um vazio também nesse tom de rosa com essas hortências aqui bem lindas nos tons dessa mesinha. Os porta-guardanapos eu vou usar esses lindos desse kit aqui, ele é em crochê, e aqui dentro, gente, uma pérola, olha que coisa mais linda e delicada. Então vou usar esses aqui, os talheres no inox, paquinhas de sobremesa, colher e garfo, e no mais é isso, gente, espero que vocês gostem, lembrando que eu vou deixar a playlist aqui fixando o primeiro comentário das mesinhas que eu fiz aí, né, para o dia das mulheres, gente, foram oito mesinhas. Então caso você queira trazer uma mesinha mais feminina, independente de que seria da mulher, que é todos os dias, clica no link que você vai ter muita opção para café da manhã, almoço, janta. Vou deixar o link também, que eu fui no centro comprar umas coisinhas para montar essa mesa aqui para a Raíssa, e fiz, né, um mini tour, vamos dizer assim, numa lojinha aqui na Bombom Festas. Mostrei bastante coisas de decoração de Páscoa 2024, comprei algumas coisinhas, mostrei no vídeo, vou deixar a capa aqui, passando para vocês a foto, no caso, da capa do vídeo, e o link também fixo no primeiro comentário. Agora sim, vou colocar o celular no tripé para a gente montar essa mesinha e ver o que a Viviane vai trazer aqui para essa mesa. Lembrando que eu comprei, né, as coisinhas, né, já adiantei esse processo, mas vou fazer um suco de maracujá, vou assar uns pães de queijo, vamos lá, gente, essa mesinha aqui com muito amor e carinho para a minha princesa. Pronto, amores, agora sim, vamos montar a nossa mesinha, vou começar posicionando os lugares americanos onde eu quero que fique, como eu falei, vai ser para quatro lugares, porque minha mãe de coração está vindo para cá, eu acho que falei, né, porque a gente fala tanto que quando vê não tem certeza, mas enfim, se eu não falei, estou falando agora, minha mãe de coração está vindo para cá, e aí vai ser mesinha para quatro lugares. A gente vai posicionando do jeito que a gente quer e depois vai dando aquele toque final, aquele ajuste na mesa, certo? Vamos aproveitar agora nesse momento para colocar os nossos pratinhos, então vamos centralizar aqui os pratinhos, olha só que lindos. Olha como vai ficando linda a mesa, o contraste do transparente com o rosinha, com o best, super combina, né, gente, fica muito bonito. Então, feito isso agora, já podemos colocar as nossas taças, taça aqui do nosso lado direito, certo? Ai, gente, que coisa boa é criar esses momentos em família, né, muito maravilhoso. E olha como vai ficando linda essa mesa, gente, já estou apaixonada, nem terminei. Se tiver alguém que está fazendo aniversário nessa data de hoje, dia 9 de março, já comenta aqui para saber, tá, gente? Agora vamos posicionar, vamos colocar logo os talheres, gente, só um momento. Pronto, amores, ia passando a muvuca ali na rua, então eu pausei aqui o vídeo, tá certo? Aproveitando que já coloquei a taça, agora a gente vem colocar as nossas faquinhas aqui do nosso lado direito com corte para dentro. E aqui o nosso garfo, tá, gente, garfinho do lado esquerdo. Pega sempre pelo cabinho do garfo, pelo cabinho da faca, para não deixar a marca de dedo ficar mais higiene. Aqui da mesma forma, faca do lado direito, o nosso garfinho aqui do lado esquerdo. Aqui faca do lado direito, garfinho do lado esquerdo, certo? Aqui faca do lado direito, e o nosso garfo à nossa esquerda. Gente, que coisa mais linda que está ficando, delicada, espero que o filhota goste. E agora vamos posicionar as nossas xícaras. Olha que coisa mais linda, tudo clean, bem clean, mas a decoração aqui, né, desse mesmo conjunto aqui, rosinha, também fica show, né, gente? Já comenta aí para mim, Viviane já já compra, que Viviane é dessas. Meu Deus, depois tem, está aí reclamando que não tem espaço, né, gente? E aí a gente vai colocando o nosso pires, nossa xícara com alcinha para o lado direito. E quando fosse servir, a gente coloca ela aqui da nossa direita, que é o lado correto também. Então, feito isso, agora eu vou colocar a outra aqui, ó, o piso aqui no meio, porque dá mais aquele volume, fica muito bonito também. O vasinho, por enquanto, eu vou deixando aqui. Olha que linda! Essa mesa está fechando bola. Agora a gente vai posicionar a nossa colher aqui na colher, na lateral da alça aqui da xícara, para, de repente, mexer o leite em pó no café, um açúcar. Meu café já é adoçado, mas sempre a gente gosta de colocar o leite em pó, certo? Então, feito isso aqui, vamos colocar aqui também, ó, nas demais da mesma forma. E olha a coisa linda que está ficando essa mesa. Agora a gente vai colocar os nossos porta-guardanapos, certo? Eu vou afastar aqui um pouquinho para fazer a dobra, que eu sempre faço, mas gosto de mostrar para vocês, tá? Bora lá, meu povo! Você vai abrir aí o seu guardanapo, vai fazer um triângulo com ele aqui, ó. Não precisa ser um triângulo perfeito, não, tá? Feito o triângulo aqui, você vai encontrar uma ponta com a outra, olha só, tá vendo? Bem simples. E vai pegar aqui as duas, onde você encontrou uma ponta com a outra, e vai voltar aqui, ó, para fora, tá vendo? Vai voltar com as duas pontas para ficar esse efeito assim, mais volumoso. E nesse momento aqui a gente já vem com o nosso porta-guardanapo, vá ajustando ele como você quer que fique. E aqui a gente dá aquela flocada básica para dar volume e ficar a coisa mais linda da vida, como que ficou aqui. Olha só o rosa com o bege, que coisa linda que fica, não fica lindo e delicado. Pronto. Agora a gente coloca ele aqui, ó, a nossa esquerda. Se eu tivesse deixado o meu pires com a xícara aqui do lado direito, eu colocaria em cima do prato. Mas como tem a xícara com o pires, vou deixar aqui a minha esquerda, vou fazer com os demais e já viro a câmera para mostrar para vocês. E olha só que coisa mais linda que tá ficando essa mesa, coisa mais linda e delicada, né? Gente, muito linda, muito inspiradora aí, né? Muito feminina, gente, coisa mais linda. O que é que vocês estão achando dessa mesa? Porque eu estou encantada. E aqui, gente, ficou o nosso lugar americano, faca do nosso lado direito com o costo para dentro, o garfinho do lado esquerdo. Aqui o prato de sobremesa com pires e xícara, aqui a nossa colherzinha, a nossa direita também, assim como a taça. E aqui o nosso guardanapo, a nossa esquerda. Gente, olha que linda essa mesa, tá? Olha que delicada, muito linda, né? Com muito amor e carinho, gente. Muito carinho, muito amor envolvido para a minha princesa aqui, tá certo? Espero que vocês estejam gostando. Já coloquei ali, gente, os salgados, né? Os salgadinhos que eu comprei para esquentar no forno, porque eu comprei ontem, dia 8, né? Quando fui para o centro comprar umas coisinhas. E aí coloquei agora para dar aquela esquentada. Coloquei já os pães de queijo. Vou fazer o suco agora para já começar a trazer as nossas coisas. Vou passar um cafezinho fresquinho também, que eu e mãe, minha mãe de coração ama cafezinho, tem que ter. Então vou passar. Raíssa quiser também, toma aí. Ela gosta de colocar o leite em pó no café. Enfim, gente, maravilhosa está essa mesa, tá? Uma benção do Senhor. Pronto, amores. Agora eu vou bater aqui no nosso suco. A nossa chaleira também está ali no fogo. Água já quase fervendo. Pão de queijo, salgadinho, tudo no forno. Então quando sair, já vai ser praticamente tudo de uma vez. E já começo a montar ali a mesinha junto com vocês, que vai ficar a coisa mais linda depois que serve. Se já está bonita, depois que a gente serve o nosso alimento, o nosso maná do céu, ela fica mais especial ainda. Então, bater o suco agora para deixar ele gelando enquanto a gente vai fazendo as outras coisas. Vamos lá, gente. Pronto, o suco batido vou peneirar e colocar na geladeira para ver se ali os pãs de queijo, o salgado também, ver se já está bom. Bora lá. Pronto, amores. Agora chegou a hora daquele cafezinho maravilhoso, fresquinho, que deixa o ambiente perfumado, uma delícia. E agora é isso. Vou passar o cafezinho, já já tiro o pão de queijo, está quase no ponto ali, para a gente levar umas coisinhas para a mesa. Tchau, 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 tchau. She puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Música Pronto amores, agora sim, o Maná do Céu finalizado com sucesso Uma mesinha máscara especial, eu tenho certeza que ela vai gostar bastante Porque quando a gente vai preparar algo para as pessoas que a gente ama A gente provavelmente já sabe do gosto, então fica tudo perfeito, tá gente? Tudo perfeito e agradável Então ficou assim, ó Nesse pratinho aqui da Wolf, né? Então essa mesa está bem Wolf e Lior, tá certo? Então nesse prato duplo aqui, eu coloquei aqui na parte de baixo Que é tamanho de suplar, salgadinhos Essas duas empadas aqui, gente, que é a Andreia que faz Maravilhosa, e ela deu de presente para a Raíssa Essas duas empadas aqui de camarão E em cima de cada empada, gente, ela colocou o R, ó A inicial do nome de Raíssa Achei muito delicado esta parte dela Aqui tem os salgados que eu comprei Salgados mistos, tá gente? Então vai ter pastel de... Pastelzinho de... De pizza Tem bolinho de bacalhau Bolinho de queijo Coxinha Tá bem variado Aí aqui vamos ter também pãezinhos de queijo Os salgadinhos, como eu falei Aqui duas tortinhas, né? De camarão E aqui alguns docinhos Procurei diminuir um pouco no doce Porque senão já viu A gente é formiga, gente Só maridão mesmo Que não é muito fã do doce Mas a gente ama demais Então aqui tem alguns brigadeiros Dois bem casados Surpresas de uva E aqui esse outro Que é aquele com amendoim Pé de moleque Se eu não me engano Esqueci o nome agora E também surpresa de uva E olha só que maná do céu Ficou aqui esse prato Aqui tem uma torta salgada Que a Andréa que faz Eu encomendei essa torta E ela deu aquelas duas ali Empadas para a Raíssa de presente Ó, inclusive Ela tem formato de estrelinha Gente, caprichou mesmo Amei E aí essa torta de frango Tá, gente Maravilhosa Já mostrei em vários vídeos Aqui no canal Porque sempre eu encomendo E aqui também Comprei essa tortinha Que a Raíssa ama Não só a Raíssa A gente também Mas eu foquei no gosto dela Essa é uma tortinha de prestígio Que é maravilhosa E aí, gente Eu pedi para imprimir aqui Parabéns, Raíssa Aqui está a velhinha Eu vou acender a velhinha Tá, gente Para vocês verem Para ver o efeito que fica Mas não vou partir Não vou servir agora A mesa, né Nos pratinhos Por quê? Porque o maridão ainda está vindo E minha mãe de coração ainda não chegou Mas eu quis finalizar o vídeo Porque, né Daqui a pouco ele chega Eu já quero estar com tudo adiantado, gente Inclusive os grilos ali Já começou a cantar Mas vou tentar falar mais alto Que os grilos Aqui, gente Tem um suquinho de maracujá Como vocês viram E nessa bandeja aqui Lindíssima, né Nessa tábua de coração Na verdade Tem um leite em pó Aqui nesse açucareiro da Vôfia De borboleta Lindo Um leite em pó No vídeo anterior, né Ele estava como farofeiro Tinha farofa E hoje ele está com leite em pó Aqui comprei esse ovo da Pásco Para ela também De prestígio Olha só, gente E aqui o cafezinho Que não pode faltar Nesse bolo aqui da Lior também De borboleta Lindo Coloquei o pires Para fazer o apoio Aqui o Senhor Jesus Que tem que ter em nossas vidas Em todos os momentos Agradecer a ele Por mais uma primavera Aqui, né Para minha filhota Com muita saúde E alegria E aqui o vazinho Como eu coloquei o ovo ali Então eu deixei o vazinho Aqui na lateral Com essas hortências lindas E no mais O resultado ficou assim Gente, vocês gostaram Dessa mesa? Eu estou encantada Como eu falei E é isso, amores Não poderia deixar De compartilhar com vocês Vou acender uma velinha aqui Porque como foi um pacotinho Com quatro Mais tarde Aí quando eles chegarem Eu acredito que não Está demorando Porque o Maritano Já está chegando E aí minha mãe E aí minha mãe de coração Também Mas Para simbolizar realmente Essa mesa Eu vou estar acendendo Aqui uma velinha E qualquer coisa Eu deixo uma foto Aqui no final do vídeo Tá, gente? É isso, amores Pronto, amores Olha só Aqui a velinha Piscando, né E soltando as estrelinhas E daqui a pouco Eu vou acender outra Quando eles chegarem Para a Raíssa Estar aqui Comemorando junto Com vocês também E é isso, amores Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Gratidão pelo carinho Cheira no coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, tá? A gente ia falando A Raíssa apagar aqui Junto com vocês Mas troquei aqui As palavras, tá certo? Mas é isso, gente Falei com ela ali Vem pra cá, filha Aparecer aqui no vídeo O pessoal te vê Ah, mãe Não quer aparecer, gente Então, é isso, amores Mas é uma mesa especial Aqui pra compartilhar Com vocês Inspirar vocês Que não precisa Gastar muito Não precisa alugar Um lugar caro Tem pessoas que Claro, se tá com condições Quer dar o melhor Pra alugar um espaço Tudo bem Mas se não tem condições Gente, uma mesa dessa Eu tenho certeza Que qualquer pessoa Vai se sentir feliz Com as pessoas que ama, né Que verdadeiramente nos ama, né Então, é isso, amores Cheira no coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo